Então rapaziada, continuação Mafia 2 aqui, certo? No último episódio botaram a gente pra cargar a caixa, mas coisa de Mafia 2 não é fácil. E galgando aí o sucesso. Ao sair o cara me chamou pra fazer outra coisa na revista dele. O que agora? Bem, esse cara não gosta de trabalho manual. O que diabo? Diz que ele trabalha com Joe Barbaro. Certo. Quem quer uma pequena caixa se ele trabalha com Joe? Você terá que explicar isso pra mim, sony boy. Qual é a sua história? Bem, minha mãe queria que eu venha falar com você sobre um trabalho honesto, mas... Eu tenho dinheiro real, então isso não vai cortar. As mulheres, elas são todas as mesmas, certo, Steve? Claro, Eric. Ela não quer que você se casasse com Joe, certo? Minha mãe foi da mesma forma. Ei, olha o que vem de mim. União, boss. Eu tenho todo o f*** de água na minha cabeça. Então, como é Joe? Bem, eu acho. Como você se encontrou com ele? Uh, nós vamos de volta para o antigo distrito. Eu só vim de fora e ele me levanta até me levantar. Olha, você tem que entender. A pessoa em minha posição tem que se cuidar. Certamente. Então você não importa se eu lhe dê Joe uma chamada, certo? Não, por favor. Agora, eu vou colocar o número. Ei, aqui está. Aqui está. Ele não está em casa. Ele não está em casa. Ele não está em casa. Ele não está bem. Ei, Joe. Ei, esse é o Derek. Escute, eu tenho esse cara aqui. Uh, o que você disse que seu nome era? Vito. Vito. O cara estava pensando que era uma armação, tá ligado? Ia dar uma ruim aí se o cara não fala que era amigo. O cara está chegando com ele. Ele disse que vim de volta para o Emílio. Deve ter que lidar de comendo. Você quer fazer um pouco mais dinheiro? Eu tenho uma coisa de nada aqui. Os caras aqui no portos estão a lutar. Eles gostam para uma mensagem para o barulho, mas a maioria não vai se despejar na segunda. Eu preciso de alguém para lutar um pouco de nada. Um, set de lucro. Eu preciso de alguém para lutar uma conversa. Seu cliente não precisa de uma garota? Se você tem que ser capaz de se conviver. Eu sei. O que é que alguém faz um affus? E aí você tirou a porra deles. Bom, vamos dizer que você ensinou-lhes uma leitura que não requer que eles façam o trabalho. Entendeu? Isso é por isso que o Steve não está fazendo o trabalho. Certo, Steve? Certo, boss. Colegre pelo menos 150 dólares e eu lhe dou 50. Só por andar por lá, tem uma revista lá fora. Isso aqui o boneco passou, eu vi a revista no chão. Tem que andar mais prestando atenção, né? Os detalhes, olha a revista ali. Ok, Steve, vamos lá. Viu? Rapaz, que isso! Mais uma revista. Mais uma olhada aqui e ver se tem alguma revista a mais. Fica sempre em lugares improváveis. Viu? Meus! . O que é isso? 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 É, feliz que você decidiu reconciliar. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro já. Certo. Ei, papo. Derek precisa pagar o dinheiro para o Barber. Ah, sim. Eu deve ter esquecido de algo. Na próxima vez eu tento pagar em tempo, ok? Obrigado. Ei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não quero nenhum problema. Não deixe isso até o último minuto. Obrigado. Hum. Sempre tem um cara que gosta da confusão, não. Ei, rapaz. É hora de dar certo o que é de certo, campeão. Bora! Olha, rapaz. Eu não estou no mood. Por que você não sai da minha cara antes de você ficar doido? Ah, não consegue fazer, rapaz. Derek quer seu dinheiro. Derek pode pôr o meu aço. O que vai fazer aquele maluco? Eu me matou? Ei, você disse isso, não eu. Por que você não dá uma tentativa, rapaz? Você que é grandão eu não vou dar mole não, filho. Não, não. Isso é rebate, HP, cara. Ai! Usado! �wvvvvvvvvv vvvvvv! O que você quer fazer? O que você quer? Umaranjutção vocês. É umzas любitos de todos. Umasiam nasceair em penalidades. Eu também só sei perdalalas. Eu室vvvvvvvvvvvvvvvv queva. Há alguém mais aí, mano. Ok. Alguém mais? Tem um problema com pagar por um barba? Entendi. Querem ganhar problemas? Aqui está o dinheiro, mano. Bom trabalho. Aqui está o seu dinheiro. Eu assisti você cuidar do dinheiro. Você foi bom. O Steve, damn there, got his ass kicked when he tried that. Right, Steve? Right, Derek. É um bônus. Paga em money. Money. Isso aqui é dinheiro limpo, galera. Dinheiro limpo. Dinheiro de um trabalhador honesto que espanca. Faz o que tem que fazer. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Censão. Dá para me levar a gata para passear já. Levar gatinha para passear. Consertar o carro. Um troféu. Um troféu aí. Um troféu aí. Deixar também. Comentário de vocês. Para poder ficar bonito na fita. Agora a gente vai comprar uma roupa que. Um trato no Visu, né? Será que o nego rouba o meu carro? Porra, eu não planejei fazer isso. Juro. Mas não fui eu. Vamos lá. Se consegui trocar o visual. Quem é que vende a roupa? Casual. Casual. Porra, nem tô conseguindo ver, mano. Não, tô parecendo vendedor de rua, mano. Gastou meu dinheiro à toa. Ah, não entendi isso aqui não, mano. Estiloso. Agora sim, porra. Agora sim, estiloso, mano. Tipo Mafia. Com licença, com licença, jovem. Vamos embora. Pronto, agora estamos prontos pra... O carro tá tudo arrebentado, galera. Temos que acertar o carro. Tem que dar uma olhada aqui no mapa? Vamos consertar o carro aqui. Vamos consertar o carro pra finalizar o episódio, né? O carro tá tudo ruim, mano. Tem que acertar. Nossa, o carro tá até peidando, mano. Jura, mano? Jura, mano? Você puxar atenção nos detalhes, assim. Tipo assim, de época, né? Muito legal. Polícia, ferrou. Caraca, você viu o que eu filmo? Pulei da escada. Polícia, né, mano? Ah, mano. Tá assim pela olhada. Vou pegar um carro mais compacto. Esse carro aqui é muito grande. Mano, esses carros antigos são muito brutos, velho. Olha ali, isso. O cara para no lugar. Deixa o pintão, ó. Hotel. Hotel. Não entendi nada agora. Tem duas marcações. Ah, tá. Outra da missão. Entendi. Na verdade, eu quero consertar o carro, entendeu, galera? Deixa ele safo. Na hora da fuga não pode dar ruim, não. A polícia metendo bala em cima. Acontece. Ah, é aqui. Tá na quarenta só, tá vendo, que ele não sai de quarenta. Isso pode atrapalhar a gente. Gasolina vai, é esse. Ainda vamos. A água da chuva. A água da chuva. A água da chuva. Top-t túneis. Chegamos, turminha! Chegamos! O que você está procurando? Traga ele por qualquer momento. Com a gasolina também, que legal! Nossa, que gostoso! Gasolina aqui perto. Aqui? Gasolina, afinal. Um dólar? Nossa, é barato! Caralho! Estou procurando o tanque, por favor. Pode deixar o tanque aí, chefão! Tamo junto! Olha isso! Muito louco, velho! Pode chegar, pode chegar. Olha lá o marcador de... O marcador de velocidade. O que eu vou fazer para você? Obrigado. Até a próxima! Até a próxima! Aceita! É barato! Bom campeão por favor! Eu quero restaurar você! Eu já sei... Caralho! Tchau, tchau.